E agora a gente fala do caso do marido suspeito de matar a mulher e os dois filhos dentro de casa em Goiânia. Uma tragédia. O barracão dos fundos de uma casa que fica no setor Jardim Botânico em Goiânia foi o cenário da tragédia. A mulher de 23 anos e o casal de filhos de 7, 3 anos foram mortos no início da noite de ontem após serem trancados no local e atacados a facadas por o Júnior Costa e Silva de 38 anos, marido de Tatiana e Salles e pai das duas crianças. Foi muito rápido, ele aumentou o som e aí ele já tinha matado as criancinhas, ela né, a tia dele estava aí, ouviu a criança falar assim, socorro, a tia dele saiu daqui e foi ali chamar o irmão para vir prestar socorro. Só que quando chegou já estava tudo, depois a corda no pescoço, aí o menino chegou, tirou ele da corda, depois ele no chão e veio a óbito. O homem era frentista e a esposa atendente em uma padaria e tinha acabado de chegar do trabalho quando foi atacada junto com os filhos. A informação é que o homem atacou primeiro a esposa que estava na cozinha, depois esfaqueou os filhos na sala e no quarto e em seguida tirou a própria vida na sala do barracão, onde vivia com a família há mais de 8 anos. Do tempo que ela saiu do serviço até essa tragédia toda foi umas meia hora. O bombeiro pediu que eu entrasse para ver se as crianças, a mãe ainda estava viva e a hora que eu entrei, ela já caída, o vizinho tentando ver como é que ela está bem do lado de fora e a menina caída na porta do quarto. A mãe tentou sair para pedir socorro, esfaqueada? Tentou. A família de Júnior Costa desconfia que ele tenha surtado. Ele tem, né, problema mental e aí deu um insulto nele. Já vem apresentando algum sintoma de que ele estava bem? Já, já. Aí a gente já vê o jeito dele, né, quando ele fica assim, né. Ele chegou do serviço com os meninos dele, né, do colégio e ele foi lá na padaria lá, né, para buscar a mulher dele, a esposa, né. Mas eu acho que ele já estava de plano já, né. Nós notamos nessas conversas com os vizinhos que o histórico de agressões já existia, de agressões físicas, de agressões verbais. E ao consultar o nosso histórico de ocorrências policiais, nós verificamos que não existia nenhum acionamento, nem por parte da vítima, nem por parte de vizinhos, para a polícia militar ou mesmo para a polícia civil. Ele não tinha um histórico registrado desse tipo de ocorrência. independente se ele, igual muitos, é lá no local, ó, foi um surto, ele tinha um problema, mas independente disso, nós pedimos, nós conclamamos à população que não compactue com isso. Ao presenciar uma agressão verbal, uma agressão física, que acione a polícia militar através do 190, a polícia militar criou um batalhão chamado Batalhão Maria da Penha. Ele foi criado somente para proteger você, mulher, que é vítima. Ele foi criado somente para proteger você, mulher, que é vítima.